Nos acompanham nos pequenos detalhes e nos grandes. Às vezes erram e em tantas outras nos fazem sentir orgulhosos. Mas estão ao seu lado, sempre. Quando você trabalha, quando estuda, nos bons e nos maus momentos. Hoje, mais do que nunca, dependemos delas. Só precisa lavá-las corretamente. Mole as mãos. Aplique sabão suficiente para cobrir todas as superfícies. Esfregue as palmas uma contra a outra e o dorso de cada mão, sempre entrelaçando os dedos. Depois, enxague bem as mãos e seque. A higiene das mãos é uma das medidas mais eficazes para reduzir a propagação de infecções. Agora sim, estamos em boas mãos.